Muitas pessoas perguntam aqui no canal Odonte Fitness quanto custa os tipos de prótese. E hoje eu vou falar para vocês mais especificamente da prótese flexível feita a silicone, uma excelente opção para as próteses retidas a grampo. Então vamos falar um pouquinho. Ela é conhecida também como PP Flex, exatamente por ser flexível. Antes de mais nada eu te peço para fortalecer o trabalho, como sempre, deixando o like e o joinha no vídeo, se inscrevendo no canal e não deixe de conferir os outros vídeos sobre prótese dentária e também do mundo fitness, porque eu sou atleta, cirurgião dentista e também atleta, por isso que o nome do canal é Odonte Fitness. Deixe um comentário também que fortalece bastante o canal. Gente, vamos falar sobre as PP Flex ou próteses flexíveis. Quando você perde alguns dentes na boca, não são todos, e você não pode ou não quer lançar a mão dos implantes dentários, uma excelente opção é as próteses flexíveis, exatamente por elas não agredirem tanto os dentes, ou melhor, não agredirem os dentes. Eu sempre falo aqui no canal que você tem dois tipos de prótese, a prótese fixa e a prótese removível, que é móvel. Então não existe a prótese de silicone, na qual é feita a PP Flex ou a Flexível, não existe para prótese fixa, apenas para removível. Ela é móvel e ela vem como alternativa às próteses que vocês conhecem aí vulgarmente como Perereca. Que nome estranho, hein? Mas Perereca, que são as PPRs, as próteses parciais removíveis retidas a grampo, porque essa também é removível. Vamos entender direitinho, prótese parcial, por quê? É uma prótese parcial, porque não é da arcada toda, é parcial de alguns dentes, e removível porque tira e bota. Então ela pode ser retida a grampo, que são as PPRs. Eu não gosto, já fiz vários vídeos aqui no canal explicando por que eu não gosto das PPRs. Esses grampos, eles desgastam os outros dentes, removem o esmalte por causa de micro-vibrações ao longo dos anos aí, não é de uma hora para a outra. Se você não pode usar nada, não tem condições de fazer, condições financeiras de fazer os implantes dentários, ou até mesmo as PP Flex, as flexíveis de silicone, tudo bem, faça uma removível, é melhor do que nada, mas eu não acho o melhor tipo de reabilitação. Deixando claro, eu não estou falando aqui do valor financeiro. A gente sabe que as coisas são muito difíceis para as pessoas, para mim também é, gente, não pense que não é para mim, porque eu sou consumidor também, então é difícil para mim também. Eu entendo que vocês procuram sempre uma opção boa e barata, com certeza. E os implantes dentários não são as opções, a opção mais em conta. Mas não pense só no preço, não leve em consideração só o preço, porque você tem que pensar também o que é melhor para a sua saúde oral. Então o único tipo de reabilitação que para o processo de perda ósseo, estagina, dá um stop nisso aí, são os implantes dentários, porque o organismo pensa, ele é meio que enganado o organismo, o organismo pensa que agora existe um dente ali, mas é o parafuso do implante, então ele para esse processo de perda óssea, quando você perde um dente. Então o melhor tipo de reabilitação, implantes dentários. Como eu falei, se você não tiver condições, nem para os implantes dentários, nem para as flexíveis de silicone, as PPFlex, que eu vou já revelar o preço para vocês, conforme prometido no título desse vídeo, faça aí as PPRs retidas a grampo, mas como eu falei, eu não sou nada a favor por causa das micro-vibrações no ato mastigatório. Essas removíveis, tanto a PPR retida a grampo, quanto a flexível que eu estou falando hoje, dedicada a esse vídeo, elas não param o processo de perda óssea. De perda óssea, que acontece quando você perde um dente, o ossinho, ele vai começar a murchar, mas leigamente falando, é para vocês entenderem melhor, começa a ser reabsorvido, diminuir. Por isso que, se você deixar passar muitos anos e quiser fazer o implante, você precisa fazer um enxerto ósseo para viabilizar a colocação do implante. É como eu dizer assim, olha, coloca um parafuso aqui. Aqui é onde, doutor? Não tem parede? Então, constrói a parede primeiro. É a mesma coisa. Vamos construir o osso para aí sim colocar os implantes. Isso quando você perde um dente e deixa para lá, deixa isso aí para lá. Gente, perder o dente, reabilita. Então, vamos falar um pouquinho das PPFlex, ou próteses parciais flexíveis. Gente, elas são bastante procuradas. Agora, elas não são o tipo de reabilitação mais em conta. Então, como eu falei, esse vídeo se dedica a te dizer o que é melhor para a tua cavidade oral, para a tua boca, para os teus dentes, para a tua saúde bucal. E o melhor são os implantes. E o pior, as próteses que eu falei retidas a grampo. E a PPFlex? É uma opção intermediária, porque como ela não tem os grampos, então não vai haver uma agressão nos teus dentes, nos outros dentes. Isso aí é muito bom, muito válido. Não vai haver uma agressão. Vai recuperar aí a tua função mastigatória. Vai recuperar a função estética. Afinal de contas, vai estar com os dentinhos ali. E também, gente, há um plus aí, porque ela é muito leve, né? Ela é, por ser de silicone, muitos pacientes sentem confortável na boca. Isso é muito bom, muito válido. Então, ela seria uma opção intermediária. Agora, ela não para o processo de perda óssea. Ela não estagna, ela não dá um stop no processo de perda óssea. Que eu falei que somente o implante... Entende agora por que o implante é mais caro? Não é só pelos custos, porque envolve uma cirurgia. Não é só por isso, porque é o melhor tipo de reabilitação. Para, estagna, dá um stop no processo de perda óssea. Nenhuma outra prótese para esse processo de perda óssea, porque elas são mucossuportadas. Ou seja, elas são suportadas na mucosa, além dos dentes. Então, elas são mucodentos suportadas. Suportadas. Ou seja, entenda suportada como encostado ali, tá certo? Encostadinho na gengiva, na mucosa gengival e nos dentes. Então, elas são mucodentos suportadas. Entende? Então, quanto custa aí uma PP Flex, uma prótese parcial flexível de silicone? O silicone especial, gente, super leve, linda na boca. Eu sei que vocês perguntam muito por preço aqui. Então, eu resolvi trazer uma faixa de preço, tá, gente? Por favor, isso depende muito do local que você mora, da clínica que você procura, do material que é feito, porque existem silicones melhores, existem silicones piores. Então, não leve esses valores que eu vou passar aqui como uma verdade absoluta. Mas, em média, para 3 a 5 dentes que você perdeu, você vai gastar em torno de R$ 1.300 a R$ 1.500 para esse tipo de prótese. E, ah, doutor, e se forem mais dentes? Você pode gastar aí facilmente R$ 2, R$ 2.300 ou até mesmo R$ 2.500. Esses são os valores médios de mercado, gente. Por favor, como eu falei, não levem como uma verdade absoluta, porque depende de muitos fatores de onde você mora, da tua cidade, do gabarito desse profissional, quanto mais especializado, quanto mais ele se preparou para te atender, mais ele vai cobrar de você. Eu espero ter te ajudado. Compartilhe esse vídeo com quem tem um interesse. também não esquece de deixar um comentário aí que é muito importante, nem que seja uma vírgula para crescer o vídeo, para crescer o canal aqui do YouTube. Like e joinha no vídeo e se inscrever. São muitas coisas, mas devagarinho vocês fazem, é rapidinho, é só apertar no botão do inscreve-se aqui, deixar o like e o joinha, rapidinho, gente. Não custa nada. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!